Rambo, programado para matar de 1982, é o início de uma franquia sensacional. Sylvester Stallone, na sua melhor forma física, conta a história de um soldado que sofre transtornos pós-traumáticos depois de voltar da Guerra do Vietnã. Toda essa história é muito interessante, pois filmes de guerra há inúmeros, mas filmes contando as histórias dos soldados que sobreviveram ao Vietnã são poucos. John Rambo vai atrás de um amigo do exército, mas descobre que ele faleceu há alguns anos. Sem ter onde ir, o soldado passa pela cidade fictícia de Hope, que significa esperança em inglês, em Washington. Quando é parado pela polícia, tudo começa. O xerife da cidade, Will Taisley, prende o andarelho por vaidagem, resistência à prisão e por porte de arma branca. Uma faca gigantesca. Rambo é torturado pelos policiais da cidade, vigiados pelo vice-xerife Art Gaut, depois de reviver situações humilhantes e torturas que passou no Vietnã. O exército de um homem só consegue escapar. Esse clássico é baseado no romance First Blood, de 1972, escrito por David Morrell, mas que tornou-se célebre pelos filmes protagonizados por Sylvester Stallone. Mas, galera, vocês sabiam que esse filme é baseado na história do soldado Andy Burpee, um herói de guerra de verdade? Ou que o personagem do Rambo ficou tão famoso que ganhou até um desenho animado? Ou que no livro o personagem morre no final, mas os produtores do filme decidiram não matá-lo? Ainda bem, né? Nesse vídeo, você vai conhecer 10 curiosidades do primeiro filme de John Rambo. A coisa é uma boa suporte de bolsas de corpo. A primeira curiosidade é que Sylvester Stallone treinou mais pesado do que nunca. Stallone treinou pesado por oito meses antes de iniciar as gravações. Seu dia se iniciava com um treino de cerca de 3 horas. Em seguida, haviam 10 horas de filmagem. E depois ainda mais um treino com duração entre 2 e 3 horas. Galera, haja fôlego, viu? Stallone ajudou a escrever o roteiro. Uns falaram que foram 26 roteiros até Stallone decidir que ele ia escrever a versão final do filme. Já que ele mesmo tinha escrito o roteiro de Rock, um lutador, que tinha estreado em 1976. Outra versão diz que oito roteiros foram preparados. De qualquer forma, deu trabalho para a produção definir qual seria a história definitiva de Rambo, programado para matar. E no final, Stallone fez a maior parte. O filme custou mais caro que o planejado. Inicialmente, o filme custaria 11 milhões de dólares. Mas as filmagens acabaram atrasando muitos meses e acabou custando 17 milhões. Claro que no final, ninguém se arrependeu, né, galera? Pois o filme faturou mais de 125 milhões de dólares nas bilheterias pelo mundo. Stallone deu porrada de verdade. Enquanto tentava fugir da prisão, Stallone deu uma cotovelada no nariz do ator Alfie Humphers, que interpreta o policial Lester. Por isso, ele é visto usando um band-aid pelo resto do filme. Improviso que deu muito certo. A lona podre encontrada no meio da mata pelo herói não estava programada no roteiro. Ela era realmente um pedaço de tecido usado pela produção durante as filmagens. Como tinha apenas uma, a peça virou um tesouro do filme. E claro, Stallone guardou a lona depois das gravações como recordação. Stallone quase destruiu o filme. Acreditem se quiser, galera, mas Stallone não gostou da edição do primeiro filme de Rambo. Ele até tentou comprar um longo de volta e destruir as gravações. Stallone é conhecido por ser muito perfeccionista, tanto na hora de escrever o roteiro, na hora de atuar e de se preparar fisicamente para um papel. Por fim, tanto reclamou que a produção decidiu cortar o filme pela metade. A versão original tinha mais de 3 horas de duração. Muito mais que Rock e Balboa. Rambo também foi o primeiro filme que fez sucesso de Stallone. Tirando Rock, né? Mas ele já estava ficando associado à imagem de lutador, que fez muita gente da indústria acreditar que ele seria ator de apenas um filme. Ou só de uma franquia. Os críticos não poderiam estar mais errados, né galera? A faca icônica A faca de combate icônica do soldado foi feita pelo famoso construtor Jimmy Lyon, que criou a arma após o pedido especial do próprio Stallone. O objetivo era que a faca servisse em situações extremas de sobrevivência. Foram feitas 6 peças para a produção. Stallone não foi a primeira opção. Foram muitos nomes que quase levaram o papel do soldado. Entre eles, Jeff Bridges, Robert De Niro, Michael Douglas, Paul Newman, Nick Note, Ryan O'Neal, John Travolta e, galera, Al Patino. É a pessoa, cara? Al Patino como ramo? Entre os diretores George Miller, de Mad Max, Mike Nicholos, Primeira Noite de um Homem e Sidney Pollack, de Two Ties, foram cogitados. Recorde na framboesa de ouro. Em 1990, Stallone foi considerado o pior ator da década nos anos 80. Principalmente por conta da franquia Rambo. Peraí, tu não ouviu errado, tá? Foi o pior ator mesmo. O chamado framboesa de ouro, que diferente do Oscar premia os piores, filmes e artistas do ano, presenteou Stallone com mais de 30 premiações de piores. Eu não sei mais não, mas acho que o framboesa de ouro não vai muito com a cara do Stallone não. Rambo, programado para matar, é conhecido por ser um dos melhores filmes de ação da década de 80. Mas além disso, ele é um filme psicológico e uma homenagem aos veteranos de guerra. Que não sabiam mais o que fazer da vida depois das batalhas. E isso fica muito claro na cena final, onde Stallone chorando diz que na guerra, ele pilotava aviões de milhões de dólares e na vida real não conseguia nenhum emprego. É uma discussão válida até os dias de hoje. Tchau, tchau, tchau.